como vender mais pelo whatsapp nesse vídeo vou mostrar pra vocês três estratégias super bacanas pra você aumentar as suas vendas no whatsapp se você ficar até o final do vídeo vou dar mais uma estratégia bônus pra você então vamos lá eu sou o fabrício dias publicitário do novo assim empreendedor um canal voltado pra trazer conteúdo de qualidade pra você que é empreendedor a primeira estratégia que eu quero passar pra vocês é a captação né como é que as pessoas vão chegar até o seu whatsapp então nós temos basicamente três formas para que você atraia as pessoas para o whatsapp business da sua empresa a primeira estratégia é você fazer um tráfego orgânico ou seja você tem as suas redes sociais seu instagram seu facebook e outras redes que você tenha da sua empresa e você tudo que você vai anunciar você então insere lá seu whatsapp marca sempre ele fala sempre ele pra que as pessoas tenham ele pra entrar em contato com você se a pessoa entrar no seu instagram lá tem que estar o seu whatsapp se a pessoa entrar no seu facebook tem que estar lá o whatsapp da sua empresa no canal do youtube no tik tok enfim em todo lugar no seu site em todo lugar que a pessoa entrar ela tem que ter acesso ao seu whatsapp isso vai gerar um tráfego orgânico orgânico para o seu whatsapp ok segunda forma de você atrair pessoas é através do tráfego pago ou seja você faz anúncios no facebook no instagram no google no youtube você faz anúncios da sua empresa do seu produto e lá embaixo a pessoa clicando vai pro seu whatsapp certo essa segunda forma terceira estratégia para atrair para atrair pessoas para o seu whatsapp você pode oferecer uma isca né você pode oferecer algum benefício tá pra esse seu cliente e a hora que ele vai pegar esse benefício ele então deixa o whatsapp lá ou então melhor né ele tem que entrar no whatsapp para então receber o link dessa recompensa essa recompensa pode ser um ebook essa recompensa pode ser um vídeo de você explicando alguma coisa que né que chame a atenção do seu cliente então é um benefício para que o seu cliente faça o cadastro tá e entre no seu whatsapp ou então deixe o whatsapp ali para você então trabalhar com isso tá então a primeira grande estratégia é a captação de leads que eu falei aqui que você pode que pode ser por tráfego pago tráfego orgânico ou formas de captura né através de iscas e benefícios a segunda estratégia né pra você vender mais pelo seu whatsapp é a organização parece que não gente mas o que eu vejo de clientes né eu tô há 22 anos como consultor de empresas na área de marketing né vejo muitos clientes que até hoje não tem uma base de informação organizada né não tem seus clientes ali no whatsapp de forma categorizada né de forma organizada então a primeira coisa que você vai fazer quando os seus contatos e fez tráfego pago tráfego orgânico ou algum tipo de captura ok e esse esse cliente vai começar a chegar no seu whatsapp né então o que você vai fazer primeiro lugar salvar o contato de forma correta então salva esse contato pelo nome completo da pessoa coloca algum tipo de categorização ou seja cliente fornecedor prospect ou seja aquele aquela pessoa que ainda não é cliente então salve para que você não perca esses contatos isso vai ficar gravado no seu chip né no seu backup do google e você qualquer momento se trocar de celular né ou de algum problema no chip você não perde essa base de clientes que é tão importante para você tá então primeira coisa salvar salvar sempre no chip com backup para uma conta do google e assim você tem a sua base de dados protegida então dentro dessa estratégia de organização você salvando bem que é mais que você pode fazer dentro do whatsapp business você tem uma ferramenta que se chama etiquetas ou seja tem uma corzinha uma etiqueta por cor que você pode pôr em cada cliente tá isso é super bacana você pode categorizar quem são seus clientes clientes prospectos clientes clientes que precisam de resposta clientes que precisam ser faturados clientes que tem pedido para ser entregue ou seja é infinito você pode categorizando com etiquetas coloridas todos os seus clientes olha só que bacana né então você fez um super trabalho para atrair o cliente para o seu whatsapp agora agora você está organizando sua base de clientes para você nunca mais perder um backup bem salvo organizado etiquetado né olha que maravilha você tem a sua base de clientes ali na sua vista né para você conseguir trabalhar com ela e vender muito mais pelo whatsapp né então já sabemos como capturar as pessoas é para vir até o nosso nosso whatsapp como organizar isso e a terceira grande estratégia para você vender mais né são listas de transmissão ou grupos esses clientes estão lá categorizados como é que eu vou falar com eles posso falar com eles de forma individual a posso falar com eles através de listas de transmissão listas de transmissão que vão até 256 pessoas tá você pode ter um monte de lista não tem problema mas cada uma só pode ter 256 pessoas nessa lista de transmissão quando você põe lá todas as pessoas que salvaram o seu contato isso é importante fazer a pessoa salvar o contato né todas as pessoas que salvaram o seu contato vão receber aquela mensagem tá então é bacana que você pode é sempre se comunicar com seu cliente de forma massiva além disso tem os grupos grupos onde os clientes não podem enviar mensagem né no grupo só você que envia esse cliente não só tá salvo o telefone lá né pra ele pra ele receber é essa notificação essa mensagem a então grupos tá e também lista de transmissão formas então de você chegar com a comunicação ao seu cliente importante é que não exagere na lista de transmissão nem nos grupos deixe para comunicar e comunicar coisas importantes né promoções avisos urgências né não chega todo dia mandando aquele monte de coisa sabe o que vai acontecer primeiro que você pode ser bloqueado no whatsapp por spam segundo que o seu cliente vai bloquear você e aí vai ficar uma situação super constrangedora então não exagere tá então vimos como captar vimos como organizar a sua base de clientes e vimos como nos comunicar com essa base se você tiver essas três estratégias bem formatadas você pode ter certeza que vai vender muito mais com whatsapp e agora se você ficou até o final desse vídeo para receber essa esse bônus nessa estratégia bônus tá primeiro lugar inscreva-se no nosso canal dê aquele gostei aí no nosso canal do novo assim empreendedor para que você recebe primeira mão conteúdos como esse né e que outras pessoas também possam receber ok então vamos lá o bônus é o seguinte a partir do momento que você se você fizer essas três estratégias vai ter muito cliente né muito cliente vindo muito cliente chegando e aí você não vai dar conta e aí o bônus assim de você pode automatizar essas mensagens né hoje você contrata softwares que inclusive vou deixar aqui na descrição um software que é um site de automação para o whatsapp super bacana super bacana né que você consegue é a partir dessa automação você consegue ter o chatbot ali para responder automaticamente para os seus clientes tá a principalmente as principais perguntas esse programa lá já vai respondendo automaticamente você pode também então fazer envios de massa né para a lista de whatsapp que você capturou de repente numa ação né de e-mail marketing uma nação de redes sociais você mandar dois três cinco mil mensagens de uma vez através dessa dessa ferramenta que é baratinha baratinha você consegue ter uma automação do seu whatsapp ou seja as pessoas se você souber configurar bem a automação do seu whatsapp você vai vender no automático né a pessoa vai entrar no whatsapp bills na sua empresa já vai ter as respostas já vai ter um catálogo já vai ter o site para comprar o pedido você vai vender no automático então uma super estratégia e também bônus para que você venda mais fechou então gostou do nosso conteúdo deixe seu joinha se inscreva no nosso canal e mova-se com a gente até a próxima